Fala galerinha do Portal Pós-Info, Paulo Oliveira aqui, esse é um vídeo pro canal Paulo Oliveira Oficial Mas possivelmente vamos também disponibilizá-lo aí no Portal Pós-Info, beleza? Afinal de contas precisamos de mais visualização, mais like, mais inscritos e tudo mais Então eu vou começar aqui agora uma série, olha só Cheguei de viagens, estive viajando um certo tempo aí, deixei o meu mini-sítio Aqui não é sítio, mas eu chamo de mini-sítio porque é bem grande o fundo, né? Vai até lá naquela cachoeira que vocês devem estar Olha, ouviu? Um barulho ali, é de uma cachoeira, lá no fundo Então eu chamo aqui de mini-sítio, mas na verdade é o quintal aqui que é grande Mas tudo bem Então, olha só, eu tive uns dias fora, como eu disse pra vocês E uma pena, olha só, eu cheguei aqui, muito mamão que perdeu, engar, perdeu muito engar Manga, perdeu muita manga Olha aqui, pra vocês verem Olha só Olha aqui, essas antenas aqui é pra mim fazer aquelas barraquinhas com a antena virada Porque a gente não usa mais essa antena, né? Usa agora antenas mais modernas Então, aqui no meu mini-sítio eu quero colocar elas Quero fazer também uma caixa pra criar alguns peixes Um pouquinho, só pra o consumo mesmo Com aquele... Aquele freezer ali que não funciona mais Olha só, mamão caiu aqui, caiu muito mamão Esses aí ainda tá bom Olha só, muitas coisas aqui que eu tô guardando Peças de computador Tem muita coisa aqui que eu vou consertar Outras que eu vou reutilizar Então, pra que jogar fora? Tem um mini-sítio aqui Eu vou guardando, né? Pra não acontecer como aconteceu certa vez Eu joguei várias coisas fora Depois, precisei, tive que comprar Mas, vamos voltar aqui O assunto, olha só, muita cana Perdendo Olha só, chuchu perdendo ali Olha só, muito chuchu Ali embaixo também tem mais chuchu Olha só, pimenta aqui também Olha que esses pimentas bonitas, olha E olha só o matagal que virou aqui A gente não sabe mais o que é plantação Mas, o que é O que é mato Olha só o poço aqui, ó Sujou bastante Tem que limpar Esse aqui é meu Meu poço semi-artesiano Olha só a água A água subiu tanto que Chega a estar batendo no nível Tem que limpar aqui agora Aqui que a gente instala a bomba Uma bomba solar Eu gosto muito do sistema solar Porque você não precisa ficar Gastando energia Você usa a própria energia do sol E olha só Muito, muito triste Porque meu pé de mamão Melhor, mamão não Meu pé de limão Meu pé de limão Ele morreu Eu não sei se foi porque A água subiu muito Olha só Ali embaixo é um rio Como eu falei pra vocês É uma cachoeira ali em cima Olha ali Naquele meio Mais ou menos a cachoeira O rio passa ali embaixo Só que O rio subiu muito o nível As chovadas aqui No Vale do Requitione Aqui em Minas De uma forma geral Rio de Janeiro também Eu fiquei sabendo Foi muito volumosas E aí acabou chovendo Tanto Que subiu bastante O nível do mar E também o nível do rio Afinal de contas O rio vai desaguar no mar Mas Na verdade O nível dos rios aqui Subiu bastante Subiu um tanto Que Entrou Olha só No meu quintal aqui Numa parte lá E veio água até Ali Mais ou menos E aqui o pezinho De De limão morreu Não sei porque Também ele ficou Com pouco sol Olha só Pode ter sido isso Eu tenho que desgalhar Aqui E Que pena né Mas eu vou fazer Um de enxerto Eu vou estar também Postando depois Uns vídeos Então se inscreva no canal Aí pra você aprender Como fazer enxertia Como fazer estarquia Eu também não entendo Muito assim Sabe Mas eu tenho Já uma noção Tenho um amigo Que sabe fazer Então ele vai me ensinar E eu vou ensinar pra vocês Não vai dar pra vocês Verem aqui Por causa do foco Porque Olha só Mas tem muito engarra Aqui mesmo Olha só Tem bastante engarra Olha essa daqui Pra vocês verem Enorme Eu até tirei Algumas aqui Olha só O tanto de limãozinho Que eu tirei Por quê? Porque o pé morreu Olha só Algumas engarra Aqui também Que eu tirei Olha o tamanho Dessa aqui Vou até Abrir aqui Só pra vocês verem Acho que não vai dar Porque eu tô com a mão Só Mas Olha Que suculenta Deixa eu ver se eu consigo abrir Olha Tá vendo Qual a vantagem De você E tudo natural Sem agrotóxico Só o primeiro bag Ali Que por causa da água Que choveu muito Ela Primeiro lá Ele estraga Mas o resto Olha Tudo bom Olha aquela outra ali também Então é isso galera Eu vou convidar vocês A participar do nosso canal Vamos estar arrumando Isso aqui Vamos colocar Essas canas Aqui também Até esqueci De mostrar pra vocês Olha só Teve uma cana aqui Que eu tenho um vídeo Aí no canal Acho que não Tá no portal Pode sim Uma cana de 4 metros e meio Se não me engano Tudo perdendo Olha o chuchu E se você não tá Aqui Você acaba perdendo Porque As frutas Elas Têm De certa forma São uma vida Uma vida útil Muito curta Então as vezes Você vem E planta Se você não cuidar Ou Eu passei Quase um mês Fora Aí Infelizmente Elas acabam Realmente Perdendo Mas É isso aí Vamos estar Trabalhando Aqui Vamos estar Fazendo de tudo Aqui Pra que a gente Possa Fazer Isso aqui Um lugar melhor Então Fique com a gente Aí eu vou Começar a mexer Aqui e vou postando Pra vocês Os vídeos Aí Beleza Até depois Tchau Tchau Olá amigos E visitantes Do portal Pós-info Aqui é Paulo Liveira Hoje eu estou Aqui continuando Na limpeza Aqui do Minisítio Vamos fazer Esse Minisítio Aqui Um lugar Melhor Um lugar Agradável Principalmente Um lugar Onde a nossa Produção Possa estar Realmente Em contato Com O produtivo Mas também O natural E principalmente Ajudando a natureza Olha só Os pés Aqui De mamão Esse aqui É um pé De mamão Chamado De mamão Arroba Se eu não me engano É um mamão Bem grande Mesmo Estou limpando Aqui Olha só O que é Mato Que tinha Aqui Ainda tem muito Mato Mas Vamos estar Limpando Muita Sujeira Também Muita coisa Para jogar Fora Eu estou Limpando Aqui Também Esse Cisco Aqui Né Esse Lixo Podemos dizer Assim Eu não vou Jogar ele No lixo Primeiro Porque vai Dar muito Trabalho Em subir Isso aqui Tudo Até Onde fica O lixo E Segundo Porque Aqui A gente Tem Uma certa Falta De terra O que Que eu Vou Fazer Eu vou Abrir Um buraco No chão Vou Jogar Esse Lixo E vou Cobrir Ele Com terra E ele Vai transformar Se Em matéria Orgânica E aí Com certeza A gente pode Estar Utilizando Né Esse Local Onde Foi Aterrado Isso Aqui Para Fazer Uma Horta E Etc Então Vou Continuar Aqui Vou Dar Uma Limpada Afinal De Contas É Muito Legal Você Estar Praticando Ao Ar Livre E Suando Né E Cada Dia Mais Conseguindo Saúde Aí Vou Continuar Aqui E Aguarde Aí Que Logo Logo Vamos Ver Mais Logo 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 Logo